Música Moça, eu que chamei esse Uber, eu vou me atrasar pra poder ir pra escola, deixa eu entrar, por favor Nunca que eu vou dividir carro com uma garota que eu nem conheço Vamos, vamos motorista, dá licença garota, pega outro, pega o próximo Moça, essa garotinha chamou o Uber primeiro, então deixa ela ir com a gente Claro que não, olha eu te pago o dobro, vamos, vamos que eu tô atrasada pro meu cabeleireiro Eu nunca que vou deixar uma desconhecida junto comigo, eu vou pagar o dobro, vamos moço Moça, eu vou me atrasar pra ir Essa questão não é o dinheiro, a questão é que a mocinha chamou o carro primeiro Moça, o que você tá fazendo? Pô, dá licença do meu carro Que isso? Vamos, garotinha Muito obrigado, moço Que coisa feia, eu já falei que eu ia te pagar o dobro, isso não tá certo, eu tenho dinheiro Minha senhora, a questão não é dinheiro, você precisa ter mais humildade no seu coração, pense nisso Tchau Tchau Tchau.